E você vai conhecer agora a história de quatro atletas brasileiros que participam das Paralimpíadas. Antes de embarcar para Londres, eles mostraram a rotina de treinamento. São quatro histórias de superação. Em comum, a vontade para quebrar barreiras. E sempre surpreender. Meu nome é Paulo Doutor Moreira de Souza. Sou lançador de dar do disco. Sou o segundo melhor do mundo. Meu nome é Edson Cavalcante Pinheiro. Sou atleta paraolímpico. Passei de prova nos 100 e 200. Sou recordista para-americano. Tenho quatro medalhas de ouro no Parapã do Rio, no México de Guadalajara. Meu nome é Ricardo Edir de Souza. E já tenho três medalhas internacionais. Meu nome é Antônio Edir de Souza. Sou atleta paraolímpico. Sou velocista na classe amputada T46. Com as provas de 100 e 200 metros. E revezamento 4 por 100 amputado. Histórias de superação. O esporte é muito sofrido. Dói muito treinar, mas tem dado muitos frutos. Muitas coisas boas. Eu estou aí amostrando o que eu sou capaz. O esporte fala todas as línguas do mundo inteiro. Então, as pessoas se comunicam através do esporte. Então, é fundamental. E ele é uma porta, né? Uma porta que vai se abrindo para os atletas, para a linha principalmente. Está integrado dentro do contexto social, se tornar cidadão, se tornar uma pessoa que vai colocar a sua cara para a sociedade sem nenhum receio. Para isso, é preciso muito treino. São quatro horas por dia, em média, para alcançar o nível da competição. Na musculação, muito peso. Nas pistas, concentração e velocidade. No arremesso, habilidade. E para manter essa rotina, se dedicando exclusivamente ao esporte, eles precisam de patrocínio. Por isso, foi criado o programa Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta hoje é muito importante porque hoje a gente pode comprar um suplemento, comprar um calçado e assim... Saber me administrar de uma forma e ver que aquilo que a gente suou bastante para chegar até essa bolsa não é brincadeira. Hoje você pode ter um patrocinador da empresa privada e pode ter o patrocinador do Ministério do Esporte. Isso veio mais um tripé para o atleta, tanto olímpico como paralímpico, para poder ter uma alimentação mais adequada, uma suplementação, poder comprar um tênis, um material. Em nosso entendimento, o movimento paralímpico é um movimento da oportunidade. Porque, através do movimento paralímpico, a pessoa com deficiência tem condição, muitas vezes, de transformar suas vidas. Porque o esporte resgata a autoestima, facilita no exercício pleno da cidadania. Então, na realidade, esses investimentos têm nos concedido a possibilidade de criar essa oportunidade. É um incentivo. Vamos lá, Brasil!